Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a configurar o recurso URL. Então vamos em ativar edição, adicionar uma atividade ou recurso, podemos filtrar aqui por recurso, adicionar URL. E aí vejam que eu preciso colocar um nome para URL. Então aqui no caso eu vou colocar o endereço da nossa plataforma de cursos abertos do IFES. Então vou colocar como nome aqui, cursos abertos do IFES. Então essa é a nossa plataforma de cursos abertos. Então aqui está o endereço de uma URL externa, o nome e aqui eu vou configurar a aparência. Observe que já vem aqui configurado no automático. Eu posso escolher outras opções e verificar qual que mais se adapta. Eu não gosto de utilizar a janela pop-up, por exemplo, porque às vezes o aluno pode ter algum bloqueio e não conseguir abrir o recurso e não saber como configurar para permitir. Então prefiro automático ou incorporar, abrir, que vai de uma forma mais tranquila para o aluno abrir esse recurso. E aí tem as configurações comuns aqui, que você pode ver em outros tutoriais de restringir acesso, conclusão de atividades, mas basicamente as configurações gerais são essas. Então vamos em salvar e voltar. E aqui está então a nossa URL. Vou desativar a edição aqui para você ver como fica. Então está aqui o título que eu dei para essa URL. E ao clicar aqui, então, nós somos direcionados ao recurso. Clicamos e vamos automaticamente para a nossa página de cursos abertos. Então é isso e até o próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.